Perder um olho não é tão ruim, dá um certo charme. E aí, bora pra luta? Isso mesmo, eu sou o cara que você quer pro seu time. Tô vendo que você tá pra baixo. Bora pra luta que anima. Meu carisma também faz parte da minha força. Aqui não é lugar pra gente fraca. Faça o que bem entender, esse é o meu lema. Isso sim, foi uma batalha de verdade. Aí, vem pra cima! Nem suei. Moleza! A rosa vermelha que floresce em seu peito é o símbolo da minha paixão.